Ah, só tem mais essa lição de inglês aqui, depois a gente termina todos os exercícios. É, foi um dia bem puxado, mas tá tudo aí. Ah, um dia bem passado e um dia aprendendo. Ei, Midoriya! Então, a gente tá com um plano aqui. Todo mundo vai tocar ao mesmo tempo no Monoma. E a gente vai encher o saco dele. Aí a gente vai ver o que acontece. O que você me diz? Tá dentro? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas aí, você vai vir com a gente, não é não? Como se a Tram vai interromper nossa sessão? Midoriya nunca deixaria seus estudos por algo tão estúpido. É... Então, né... Desculpa, mas tô perdendo. Midoriya. Não se deixe influenciar por essas ações erradas. É, desculpa, Ida. Mas isso é algo que eu preciso fazer. Nada pessoal, sabe? Mas é o Monoma. Não se deixe de estudar. Não se deixe de estudar. Não se deixe de fazer. Tchau.